Então, mano, é o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multiplay, velho, e hoje eu tô trazendo aqui uma novidade excelente que foi postada há duas horas atrás, sim, mano, eu tô aqui na City 1, tá? E, velho, o Car Park, ele vai atualizar, mano, não sei se vocês viram lá no Instagram dele, mas, velho, eles postaram a seguinte foto nesse local aqui, mano, nessa região aqui de gramado, eles fizeram, sabe o que, mano? Veja aí na foto, velho, essa foto aí, velho, pelo visto, mano, é uma pista de drift, tá? Parece muito, se eu estiver errado, velho, parece muito, mas olha só, eles postaram duas fotos e, velho, tem essas provinha aí azul e meio amarelo lá nas curvas, velho, que parece muito aquelas paradas de drift que o carro tem que passar em cima pra contar ponto, então, velho, eu tenho certeza, mano, que vai ser pista de drift e, velho, claro que além disso, né, eles não vão trazer só essa pista, mano, com certeza ele sempre traz mais alguma coisa, correção de bug, E é isso, mano, isso aí é só uma das novidades que eu acho que eles vão trazer, tá, pessoal? Porque sempre foi assim, mano, sempre eles anunciaram o quê? Uma foto de uma Fórmula 1 e mais nada, mano, então, quando lança a atualização, a gente vê que vem mais outros carros, então, é isso, mano, uma atualização está por vir, tá? Foi o que eles falaram, tá, pessoal? Por quê? Porque eles postaram essa foto e falaram, caros jogadores, uma nova atualização virá em breve, mas, mano, eles não falam data, eles não falam dias, não falam hora, não falam nada, mano, eles só falam isso, só deixa a gente no suspense na... Tá na ansiedade, aí, velho, mano, eu agora tô em choque, por quê? Porque eu gosto muito de fazer drift, eu tenho três carros aí, especialmente pra drift, velho, eu vou usar demais deles nessas pistas, eu tava só esperando isso, mano, e vai ser muito interessante, até porque vai ter esse gramado aqui que não tá servindo pra nada, né? Então, mano, essa cidade do Car Park tá crescendo cada vez mais, e, velho, vai ser muito top aí essa nova atualização, e com certeza vai vir novos carros, com certeza vai vir novos carros para drift também, é pra acompanhar essa... essa pista, né? E é isso, mano, então, tô trazendo aqui mais uma novidade do Car Park, vocês sabem que sempre que eles lançam uma novidade assim, uma foto assim, mano, é sempre três ou dois dias depois que sair a atualização de manhãzinha, tá? Então, pessoal, fica atento, e quando sair, mano, vocês me avisem, vem aqui nos comentários e me avisem pra eu poder trazer logo o vídeo, e é isso, mano. Então, tamo junto, fala é nóis, e até a próxima novidade, é isso, falou, e tamo junto. E aí